Fala aí pessoal, tranquilidade, mais uma partida aqui no modo carreira no FIFA, jogando com o Zé Pequeno cara, então é, vamos lá, vamos continuar a nossa partidinha aqui, no último jogo a gente acabou empatando ali com o Atlético Paranaense as duas últimas partidas foi empate né, com o Internacional e com o Atlético Paranaense então vamos avançar um pouquinho nessa tabela aí que tá complicado deixa eu botar aqui ó, tá complicado meu amigo, tá difícil de ser uma vitória aqui a gente tá vendo uma sequência de vitórias consecutivas e acabou empatando, empatando, empatando tamo ali na quinta colocação ali, tamo ali meio que na Libertadores ali, mas a gente tem que chegar mais próximo ali ó deixa eu ver ali a tabela como tá o Ceará cara, tá ali com 38 pontos, tá com 9 pontos a mais que a gente, mas acho que faltam poucos jogos então vai ser difícil alcançar ele, vai ser difícil alcançar o Ceará, que vai se tornar o campeão brasileiro aqui no modo carreira, vamos lá, vamos avançar aqui a data aqui, vamos pegar o galo lá em Belo Horizonte, meu amigo vamos lá, vamos pra próxima partida todos os holofotes pra ele voando quatro gols nos últimos três jogos acho que acabou o espaço no nome da live é pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports não dá mais pra pôr então, Matheus o Blunt tá vindo, né o Blunt tá vindo o que não deu certo foi o Spider-Man 3 lá sempre eu vou, mas o Blunt tá vindo vamos lá, mais uma partida agora no Mineirão, né esse estádio aí tem boas lembranças pra Alemanha o pessoal que chega ao estádio tá tenso eu vou ter que reconectar porque acabou o nome do, acabou o título da live aqui agora dá pra botar as tags, né é, as tags dá, mas só dá pra botar o nome tá pedindo, Matheus, só um minutinho acabou o nome da live porra, goleiro aí tu, tu é bom o que dia, papel? você tá assim? porra chega, chega oh caramba não, cara, é pra tu correr na bola vai ser arrebeço interceptado era bom o lance que lançamento boa chance ah, não corta e corta bem boa leitura do lance contra-ataque lindo tá no campo inimigo foi nada, foi nada, juiz Galo gira a bola de pé em pé buscando o espaço dá pra alçar a bola na área chegou pro gol defesa segura vai bem o goleiro o goleiro mostrou que não tá ali de enfeite não não, vilane evitou um gol que parecia certo ai eles recuperam na pressão a posse de bola demora, mané vem, vem, cerca, cerca, isso acompanha olha só, bola para o gol aí quando você faz, você, você narra a game play, então também ah também eu tenho que sentir a emoção do jogo ah boa goleiro, isso aí garotão fantástica ah, foi nada, juiz que isso que isso é, você sente a emoção? sinto, bem no fundo no meu coração no meu coração entendeu? entendeu, Matheus? sente aí na, 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 na não, não escapa não chega a atrasar golaço boa 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 é, coletivo aí, ó coletivo aí, ó coletivo aí, de impresso aí, ó não quero que saia do foco aí, não, hein o time tava na roda tomando totó e agora acha o gol pra mim que tá aqui, de dragomall na hora de juntar, de ação beleza bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá a bola passa de pé em pé tentando achar uma brechinha o galo gira a bola de pé em pé buscando o espaço intercepta e mata o ataque boa, vamos sair, sair da rápida tava todo mundo falando dele antes do jogo de hoje que tá cogitando pendurar a chuteira depois desta temporada, Caio esse momento sempre chega e é complicado você se prepara foi nada, foi nada, foi nada só o jogador que sabe da história, das conquistas, dos fracassos e também das lesões por isso que é para do goleiro, olha só o rebote e recuperou no ataque boa desviada, o cruzamento não passa saia zagueiro é preto e branco, só fingir que é o Corinthians que vocês jogam bem bateu por cima na área chega marcação alta no setor defensivo bora jose boa golaço garotão isso aí ó boa zé pequeno de quem sabe de quem tem frieza ele passa a frente no placar com esse gol perfeito dois a um no placar e a bola volta a rolar antecipa, corta o passe foi falta, o árbitro aplica a vantagem vamos pro jogo pode avançar, tá na ponta tira a bola da linha escanteio e tá aí o amarelo cartão pra ele não deixa passar batido e foi bem demais vilane o lance era bom não tinha sentido você parar pra punir o ataque ruim que amorteceu no cabelo ele não pegou pressão essa cabeçada que não tem cara ai cadê cara é você é você mesmo cara tem gente pra parar isso aí Para no goleiro, defesa fácil Pressão lá em cima E eles conseguem recuperar a bola Boa, goleiro E agora, hein Não, não, não Isso aí Isso aí Para empatar o jogo e começar a pensar na virada Pode vir o cruzamento dali Que passe Golaço Gol, goleiro Agora não Goleiro É a pilha Pode ganhar mais confiança agora Caramba Boa, Zé Pequeno Isso aí, pô Vai comemorar com a torcida, pô O segundo está olhando firme para o hat-trick Será? O árbitro encerra o primeiro tempo Perfeito, Zé Pequeno Perfeito Agora é hora daquele jabá, né Como o vídeo vai para o YouTube, né Dividida limpa A hora daquele jabazinho Vou até botar a câmera maior aqui Então, você que está assistindo aí pelo YouTube Você não está assistindo aqui ao vivo na live Então, você está acompanhando o vídeo Então, faz aquele combozinho Aquele combo que a gente já pede já No intervalo das partidas, ó Você vai pegar Se você não é inscrito Você vai se inscrever Vai clicar no like Vai ativar o sininho E vai apertar aí no botão compartilhar Vai compartilhando com o seu grupo da igreja Grupo da escola Grupo do trabalho Grupo do futebol O grupo da galera da zoeira E manda o nosso link lá Do nosso canal lá Para que mais pessoas possam acompanhar o nosso vídeo Valeu? Tamo junto Obrigado aí pela força Agora vamos para o segundo tempo, né? Tem que fazer aquele jabazinho, né, Ed? Ah, com certeza Com certeza Deixa eu só dar uma olhadinha no negócio Que eu estou com curiosidade Sim Tá ao vivo no YouTube? Não Ah, tá Então não vai dar para ver, Matheus Não vai dar para ver O que é que tu queria ver do meu canal? É, o Matheus perguntou Como é que descer a thumb do FIFA? Não Não Seria Vem cá assistir a pelada Ué Vem cá assistir a pelada Não tem, Matheus Hoje não tem thumb Infelizmente, Matheus Pô, Matheus Não vai ter hoje, não É, não tem É que eu já estou gravando um monte de gameplay hoje já Gravei um monte para deixar a sala Depois só ficar editando E que amanhã o trabalho, né? Então A gente tem que adiantar as coisas Vamos lá pro segundo tempo Bota aí que eu preciso baixar esse volume Vamos nessa Vamos lá Bora, bora logo Olhar eles logo Não dá chance não Meu sonho é que o Batman manda aquela edição especial do Breakers Só tem lá na Alemanha França Pose de quebrada Pose de quebrada, pose de quebrada Comemoração da pose de quebrada Meu sonho é eles mandarem isso aí Pose de quebrada Boa, hat trick do Zé Pequeno Tá igual o Yuri Alberto O famoso tic-taca Privilegiaram a posse de bola E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão Pra fazer o gol A essa altura não dá pra pensar em reação Vitória fica mais e mais elástica Olha que bola enfiada Uh, quase Mandou pro alto, tirou dali Opa Chegou aí Chegou, chegou, chegou É jogo do Santos Tá confirmado, tá bom de chegar É da boa, hein Bora A Embarcer é pica nas aquisições São pão de compra Pode tomar esse gol de bobeira O time não se entrega Desconto placar 4 a 2 do placar Não dá voto no gol Miljeu isso aqui, Miljeu, Miljeu, Miljeu Já gravei o vídeo já do Chame Neon Chame Neon, você gostou? Morri pra caraca, mas tranquilo Bola dentro pra defesa Era bom ataque Segue o jogo Ah, vem, vem, vem Aperta ele, aperta ele Aperta ele Chegou, chegou, chegou Boa bola por cima Aperta ele, aperta ele Aperta ele Pode até cruzar Atenção, bateu Que chance pra voltar pro jogo Marcado o impedimento Impedimento, ah, pensei que não ia dar Parecia na mesma linha O professor Se é nada vilão Vem jogador fresco Descansado no segundo tempo Miljeu, Miljeu, Miljeu Sim, no FIFA, Miljeu Miljeu A bola enfiou GOOOOOOOL O presentaço O goleiro tava longe do gol Isso aí, Zé Pequeno Quanto no fato desse cara na cara do gol A bola se ofereceu O gol tava vazio Aí ficou tudo fácil demais Pra meter pra dentro Bora, voltando a rolar 5 a 2 no placar Que isso? Bora, parece jogo de handball E a torcida do Galo Não para de cantar Cara, ele não troca Pro cara de que eu quero, mané Zagueirão sem poder O goleiro O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo Que defesa milagrosa Tenta dali Para no goleiro Defesa fácil José Pode avançar Tá na ponta Golaço Ai, não Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Perdeu Acabou com o contra-ataque Pode vir Bola alçada Quero ver É pra fazer Não conseguem ficar com a bola dominada Olha só a rapaziada descendo com ele Chegou pro... Bolaço Boa Isso aí Não dá chance É só pra liquidar Pra dar mais graça Mais brilho ao placar Sai mais um, Caio E eu acho legal isso, Vilani Eles seguiram pressionando Mesmo com o placar decidido Gente, que loucura essa Tá 6x2 Eu tô citando o Galo Não para de cantar 6x2 Para de tomar na van Vai avançando com a bola Passe interceptado Boa leitura de jogo Um silêncio ensurdecedor Na arquibancada Todo mundo sentado Calado Vendo o jogo Na pressão Mas com uma atuação Como a de hoje Fica complicado De apoiar o time Eu só queria saber O que o Baio Tipo, aqui Quem coloca um controle De volume No início da coletânea Se o volume Não baixa dentro dos jogos Tipo É Eu coloquei lá Volume 2 Aí dentro do jogo Tá altíssimo Olha isso Olha o gol Monumental A defesa Não, agora já dou até Um parabéns Todo jogo Que bota controle De volume Eu já dou parabéns Já Até meu respeito já Você tem controle de volume Aqui, ó Joga ali Tem controle de volume Aqui, não adianta Tu coloca um Aí entra no jogo O controle de volume Não funciona Vai Parece que só a coletânea Tem controle de volume Aí dá pra levantar Saiu a bola Saiu a bola É Porque pelo menos Já funcionou Sobe a placa Mais dois minutos Opa Achei Ah, maconha aqui Tá chegando em alta Isso aqui O modo lá de favela Tem fogos Ano novo Não é Um gol Pra respeitar O futebol Vitorgas Isso é o mais legal Jogar um sério Até o final A essa altura Não dá pra pensar Em reação Maravilha 7x2 Show do Zé Pequeno Leva a bola pra casa Boa Perfeito Zé Pequeno Vamos olhar Nossa conquista Muito bem Vitória Goleamos o Atlético Mineiro Lá dentro de Minas Gerais Lá dentro do Mineirão 7x2 Quase um 7x1 Lembrando Aquele fatídico jogo Lá no Mineirão Que o Brasil tomou A surra da Alemanha Mas Agora vamos tentar Chegar ali Vai ser difícil Ainda ganhar o título Porque O Ceará já abriu Nove pontos na frente Então o Ceará Pra alcançar o Ceará Vai ser complicado Mas obrigado Se você assistiu Até aqui E tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau